Desde seis e meia na fila? Positivo, desde seis e meia. Mas vale a pena? Vale, vale. Três e oitenta? Você tá pagando quanto normalmente por aí? Cara, cinco e oitenta, cinco e setenta e cinco no máximo. Tá muito tempo na fila? Um pouquinho de tempo. Chegou hoje mesmo? Cheguei. Tem gente que chegou ontem, né? Cheguei mais ou menos seis e quarenta da manhã. Seis e quarenta da manhã, agora nove horas, quase três horas aí de espera. Você acha que vale a pena? Acho que sim, vale a pena sim. E ainda mais aí pra fazer o protesto aí também, né? Pra apoiar o protesto, vale a pena sim. A carga tributária é muito alta. Trabalho do quê? Motorista. Rapaz, então combustível é um negócio que você sabe o que é o preço. Demais, olha a diferença que tá. Hoje a gente consegue mostrar pra população exatamente como impacta a tributação em cima dos produtos e serviços que ela consome no dia a dia. Visto que a gente tá fazendo aqui no posto, a diferença de preço é altíssima. Tem algum produto, assim, que chama mais atenção a quantidade de imposto? Temos vários produtos, mas um deles é o carro, ele tá aqui no posto. A gente tem um Citroën C3 zero quilômetro ali. Vai ser vendido sem imposto. E de imposto são vinte mil reais. Então o carro caiu de oitenta e quatro, novecentos e noventa pra sessenta e quatro, novecentos e noventa. Alguma coisa próxima disso. É muito dinheiro. Tchau. 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 Tchau.